Olha o Ciro com ônibus dançando Vai Ciro! Lembrando que esse vídeo é baseado em ficção Qualquer semelhança com a vida real deve ser desconsiderada Oxygen Not Included Nome da colônia Brasil com S Um de escavação, dois de culinária Isso é bem imprestável, hein? Bolsonaro É o nome dele, não tem nada a ver com vida real não Ah, deixa essa porcaria aqui mesmo Lula E pra pesquisa tem que ser uma pessoa inteligente que não vai fazer cagada Só tem essa merda aqui Paulo Guedes Então já temos o trio aí Brasil com S vai depender desses três cidadãos aqui Pra continuar crescendo e sobreviver tranquilo Eu acho que não é tão ferrado Alerta! Sua tripulação acordou vários quilômetros abaixo da superfície e um asteroide desconhecido Por algum motivo não fazem ideia de como chegaram aqui Ha! Lógico que é sábico porque chegaram aqui É o esquema O negócio é o seguinte, sei que vocês não estão acostumados não Mas vamos trabalhar nesse mar de lama que é o Brasil Tá tudo reclamando já que tá construindo, né? Ha! Vai trabalhar, Zé! Pra que o Brasil consiga sobreviver precisamos de água potável Você conhece o Otávio? Vai buscar água potável? Ha! 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 Estão muito devagar, vamos acelerar isso aí Vamos acelerar aí Lula, Paulo Guedes e Bolsonaro Vamos! Uá! Tá de recesso, né? Nasceram de recesso já O que o Lula vai fazer? Ah, o Lula não quer se misturar com o Bolsonaro e Paulo Guedes Já foi pro outro lado, né, Lula? O Bolsonaro tá comemorando lá o quê? Ficou sozinho? Até o Paulo Guedes bandiou pro lado do Lula, né? Precisamos de banheiro Porque cagada é o que não falta, né? O Bolsonaro já foi pegar uma comida ali pra guardar, né? Pegar um fruto ali que chama rachadento Que é encontrado nas superfícies de portugueses De qualquer partido político Aqui nesse país Nesse aqui, viu? Tem nada a ver não É extremo coincidente Ah, vocês vão ficar batendo papo aí? Tá frio? Ah, o Lula perguntou pro Bolsonaro se gosta dele Ele falou que gosta Hummm Paulo Guedes já quer ficar meio separado, pai Se der uma zica aí Quero nem ficar junto desses povos, né? Guedes e Bolsonaro tá ali Lula subiu pra começar a fazer o banheiro E cagada você entende, né? Bota pra cima aí, Bolsonaro Isso é puro! Vai cair lá embaixo Ué, tá muito frio O Lula só tá correndo pra lá e pra cá Tá enrolando, né Zé? Vamos que esse Brasil tem que ir pra frente Foi primeiro a cagar quem foi Bolsonaro, né? Cuidado aí com o bicho aí, ó Monstro laranjal Aí o Lula foi no mesmo banheiro do Bolsonaro Olha pra cê ver Que imitando o Lula O Paulo Guedes dormiu lá embaixo O Lula ficou aqui, ó lá Já não ficou com o Bolsonaro, por quê? Acabou a amizade? Agora há pouco cê estava se abraçando aí Calma, Paulo Guedes, calma, calma Como é que as coisas vão dar certo Assim que cê sair daí E eu tomar seu lugar Só não sei se essa energia Que é lá do Amapá É capaz de cavar e demorar um mês pra voltar Olha a cara do Bolsonaro quando tá trabalhando Um deles é chegado do serviço Nenhum deles Olha o outro Vai lá, Paulinho E o Lula? Tá lá no banheiro, né? Pra consertar as cagadas, né? Querem perder a barriga, né Lula? Lula e Paulo Guedes Cuidado com o laranjal É bravo, rapaz Vai sair panisca dele aqui, ó Cuidado! Eita, chegando mais alguém no Brasil Dilma Rousselfis É, Dilma Chegou Todo mundo contente Chegou a Dilma Bolsonaro e Lula lá pedalando Tá se pedalada Deixa que a Dilma é boa pra pedalar Isso, Dilma Agora sim Vou aí pra cê ver A única que tem currículo é a Dilma Que país é esse? Bolsonaro agora tá sozinho Limpando lá embaixo Preocupado com as pesquisas, né? Cuidado aí, Dilma Cê já caiu no buraco uma vez Cai de novo Não sai mais não Ih, Paul Guedes Bolsonaro De um lado do Lula e Dilma De um outro Sabe pra cê ver? Começa A já Separar Cês nunca param aqui Não, mas que povo Mais preguiçoso Aqui, ó Tá chegando mais alguém aqui no Brasil Sérgio Moro É você, Sérgio Moro Vamos ver quem vai dormir com quem Ah, Lula e Bolsonaro dormindo ladinho Paulo Guedes tá com medo Bolsonaro agora tá ali na pesquisa Sabia que era ele primeiro Fazendo voto impresso Ih, Sérgio Moro tomou o lugar do Bolsonaro Eita O que será que isso quer dizer, hein? Eita Prenderam quem? O Bolsonaro ali? Quase mataram o Bolsonaro, rapaz Quem que foi? Sérgio Moro e Lula Tinha que ser Cê viu a casinha Que Sérgio Moro e Lula Fez o Bolsonaro aqui embaixo, rapaz? Quase mataram ele afogado Ih, tá chegando mais alguém, hein? Quem será? Luciano Huck Vou colocar você de pesquisador, tá, Luciano? Loucura, loucura, loucura Ai, Luciano Huck e Lula, rapaz Quem diria, hein? Do outro lado, Bolsonaro e Guedes É... Tentaram matar o Bolsonaro ali, ó Coloca o replay aí pra você ver Eita Prenderam quem? O Bolsonaro ali? Quase mataram o Bolsonaro, rapaz Quem que foi? Sérgio Moro e Lula Só tinha que ser Enquanto isso, o Luciano Huck tá lá Só mexer nas TV, ó Rede Globo Ô, Luciano, essa pesquisa aí da Rede Globo Ele tá... tá fozinho Não sai não, pô Bolsonaro e Sérgio Moro fizeram as fases Agora é no setor alimentíssimo Cadê o Geraldo Alckmin? Ele tá cotado pra vir aqui Pra cuidar só da merenda ali, ó É tu, Geraldo Vai lá, Geraldão Vai cuidar da merenda Tá ali, Bolsonaro e Lula Paulo Guedes e Dilma Sérgio Moro e Luciano Huck Aqui, Geraldo Alckmin Tá faltando uma aqui, ó Ah, agora tem a fritadeira Cadê o filho do Bolsonaro? Ele sabe fritar hambúrguer Olha lá, Lula Acaba ali, pô Vai embora já? Eita O banheiro tá aqui Ninguém limpa A vida não é essa janta toda Que vocês tão pensando que é não Geraldo, você pintou o cabelo de azul Vai virar youtuber agora? A gente tá preocupado ali Jogando desinfetante ali Um bom ar Porque tá fedendo esse banheiro Paulo Guedes não aguenta mais ficar no meio desse povo, ó Ih, ó lá, não falei? Ah, quem tá na cozinha? Geraldo Alckmin Isso aí, Geraldão Prepara aí a merenda pro pessoal Agora vai lá embaixo e já faz lá, ó Aqui também, ó Vai querer estocar vento agora? Isso Não, desceu direto, Jumenta É aqui em cima Olha lá pra você, Jumenta Quem vem lá agora? Não acredito Marina Silva É você, Marina Marina Silva chegou Ih, olha lá A maior festa rolando no parlamento A Dilma dançando Agora tá a turma toda aí, ó Marina Silva Geraldo Alckmin Luciano Huck Sérgio Moro Dilma Rousseff Paulo Guedes Lula e Bolsonaro Por isso que esse Brasil vai pra frente Ninguém vai fazer o bagulho aqui que eu mandei fazer, não? Acampada de prestável E olha pra você ver, Bolsonaro e Dilma na festa Agora chegou Paulo Guedes, ele manja, hein? Isso, Dilma Sérgio Moro também, ó Vamos lá pra festa Todo mundo na festa Todo mundo na festa Lula, Dilma Sérgio Moro Geraldo Alckmin Só o Bolsonaro que não veio pra festa Por quê? Ih, caraca Quem tá sufocando? Nossa Senhora O Lula vai morrer O Lula vai morrer Sai daí, Lula Sai daí, jumento Caraca, velho O Lula vai morrer, Jesus Salvo Lula Salvo Lula Salvo Lula Sai daí, Lula Sai daí, Lula Ah Não creio Lula morreu, cara Ô, Dilma Você tava perto e nem fez nada, Dilma Você não fez nada, Dilma Deixou o Lula morrer Venezuela Hoje está chorando Em Cuba É feriado nacional E a Dilma tava perto Ai, pisou em cima do cadáver ainda Olha pra você ver Olha lá Pisando e repudiando em cima do Lula É, Dilma Não esperava isso de você não Se fosse Bolsonaro Até acreditava Mas você, Dilma Viu que ele tava morrendo Não fez nada Ah, Dilma Ele você vai ajudar, né? Geraldo você ajuda Mas o Lula deixou morrer Marina Silva tá indo no banheiro Fazer o quê? Ah, Marina Você é contra os bichinhos, é? Você não defendia a Amazônia? Todo mundo pra festa Lula morreu e tá todo mundo lá Lula morreu e olha quem tá na festa Luciano Huck e Marina Silva É, Marina Você falou que gostava do Lula, hein? Pulou do cavalo também Geraldo Alckmin tá louco pra enterrar o Lula também Luciano começou e resolveu parar Agora Geraldo vem a cabo Agora vamos ver quem vai trazer o Lula pro sepultamento Olha quem trouxe Olha quem trouxe Paulo Guedes Ei, Paulo Guedes Você tá chorando por causa do Lula? Olha pra você ver, cara Que falsidade Ah, Marina Você já foi muito amiga dele É, Dilma Agora você vem, né? Olha pra você ver Até Bolsonaro chorando por causa do Lula Não creio nisso, não Que falsidade esse povo Ah não, Sérgio Moro Você não Você, Sérgio Moro Chorando por causa do Lula É inacreditável isso Que falsidade desse povo Luciano Huck veio só pra poder sair no Instagram É, Luciano Aqui já é um homem honesto Apoia tudo Olha lá Lula morreu, olha pra você ver Olha pra você ver Quem vai tomar o lugar do Lula agora? Ciro Gomes, você vai tomar o lugar do Lula, Ciro? E vai dormir do lado do Bolsonaro Olha pra você ver Luciano Huck continua lá na pesquisa da Rede Globo Vê quem vai vir aqui Vê o que tem dentro da caixa Ah, Lava Jato Descobriu o escritório secreto do Odebrecht O que tem dentro do escritório do Odebrecht Lá vem a Dilma Bolsonaro Bolsonaro O que que os dois vieram mexer aqui? Bolsonaro veste azul Dilma veste Ih, foi pro Ciro Cazaquinho pro Ciro Vai lá Ciro Ae, Feliz né? Vai, Bolsonaro Faz de conta que você está no exército ainda Precisamos dar um cérebro novo Pra quem? Pra pessoa mais burra que estiver aqui, né? Vai lá Dilma Vê se você para com essa coisa diversa de socar mesmo Agora indica inteligente, hein? Vai, Dilma O cara vai doitar o cérebro dela, é melhor tirar ela logo daqui O cérebro dela não aguenta muita coisa não E é isso aí, nesse primeiro episódio De Brasil com a F Lula morreu E nesse clima de festa vamos ficando por aqui No próximo episódio a gente vê o que vai acontecer com o Brasil varonilbas Né, Bolsonaro Olha o Ciro Gomes dançando Vai, Cirão Com o Bolsonaro Ciro Gomes Paulo Guedes Dilma Rousseffs Sergio Moro Luciano Huck Geralda Alckmin E Marina Silva Obrigado por terem assistido E até o próximo episódio de Brasil com S É nóis O que será desse Brasil?